Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Antes de te entregar todo o conteúdo, eu preciso pedir para que você já deixe o like nesse vídeo. Vai favorecer demais com que esse conteúdo seja entregue a outras pessoas. E claro, a tua inscrição no nosso canal vai nos ajudar demais a continuarmos crescendo. Ativa também o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo o que está rolando aqui. E claro, fica o nosso convite para que você conheça o Projeto Ouro, onde você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, minhas operações de swing trade, operações em mercados futuros, além de uma plataforma de conteúdo exclusivo e também mentorias somente para os assinantes. E vale lembrar que somente nesse mês de agosto nós estamos com 50% de desconto em todas as nossas assinaturas. Então se quiser conhecer o Projeto Ouro, dá uma olhada no primeiro link que está fixado aqui na descrição. Pergunta não retórica, tá? Mas imagina aí se você pudesse receber Ethereum de graça, tá? Imagina se você tivesse a oportunidade de ganhar algumas moedas de Ethereum de graça. Está acontecendo um movimento muito interessante e até um tanto quanto, vamos abrir uma aspas aqui, preocupante, porque isso vai gerar uma certa onda de informação e desinformação, que é o seguinte. Como o Ethereum blockchain está migrando ou partindo para o seu processo de fusão, de merge, que efetivamente vai transformar o Proof of Work em Proof of Staking do Ethereum, ou seja, vai mudar o consenso do blockchain. E é claro que isso deve afetar o preço de Ether, porque uma vez que esse é um ativo minerável, temos aí centenas de milhares de pessoas que estão minerando essa criptomoeda. E nós temos agora uma discussão sobre forçar um novo hardfork no Ethereum, onde faria com que o Ethereum continuasse seguindo lá o seu processo de fusão, mas pegar uma nova parte do Ethereum para que ele pudesse ser minerado. E é claro que já tem gente surfando o hype disso, principalmente algumas corretoras, como por exemplo a Poloniex e a Maxi, que já estão oferecendo criptomoedas que ainda não existem baseado nisso. Bom, vamos efetivamente entender um pouco mais sobre esse tipo de coisa. Efetivamente, temos aí algumas corretoras, como a Poloniex e a Maxi, que se mostram a favor da criação da moeda Ethereum Power, ou Ethereum POW, que seria o ticker, que provavelmente o ticker seria EtherW, que seria o Ethereum Proof of Work, sinalizando apoio à nova criptomoeda dos mineradores. Na Poloniex, por exemplo, você já pode comprar essa criptomoeda. Só que, caraca, como é que você vai comprar uma criptomoeda que nem existe? Bom, o desenvolvedor da rede, ou o fundador, o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, afirmou que essas corretoras só estão preocupadas, e eu acredito que seja isso, em ganhar dinheiro de forma rápida. Em outras palavras, ele não considera o EtherW como efetivamente um concorrente do Ethereum. Basicamente, com essa questão dos rumores de alguns mineradores querendo criar um novo Ethereum Proof of Work, algumas corretoras começam a se pronunciar, mostrando apoio a essa nova criptomoeda, que seria ou que será distribuída de graça para quem for detentor de Ether. Até o momento, a maior delas é justamente a Poloniex, e caso você não saiba, a Poloniex é uma corretora que tem como seu dono o fundador da rede Tron, ou seja, um concorrente direto do Ethereum. Além disso, listaram a nova moeda, a corretora também está disposta a apoiar o desenvolvimento do ecossistema. E aí, o Justin Sun, que é o criador da rede Tron e, óbvio, o dono da Poloniex, ele fala que tem um milhão de Ethereums e que, se for preciso para criar o Hard Fork, ele está empolgado em doar alguns dos Ethereums dele para a construção do EtherW, do fork para a comunidade e para os desenvolvedores desenvolverem e construírem esse novo ecossistema. Bom, a Poloniex aponta que os usuários já podem converter Ethereum em duas moedas, em EtherS, que seria o Ether Stake, e o EtherW, que seria o Ether Proofa Fork. Bom, na razão de um para um, a pegadinha é que os fundos ficam presos dentro da corretora até que, efetivamente, essa criptomoeda possa existir, até que haja, de fato, a fusão do Ethereum, a mudança de consenso e, a partir de então, surge uma nova rede Proofa Fork, tá? Bom, o EtherW já está sendo negociado dentro da Poloniex desde ontem, né? E cada EtherW está valendo ali cerca de 150 dólares. Bom, onde isso vai dar, particularmente, eu não sei. Mas, turma, se você não está com dinheiro sobrando aí, vale você ficar atento porque isso pode ser algo que não vai dar em nada. Você vai lá, gasta dinheiro, você só pode negociar aquele ativo dentro da corretora e é, teoricamente, um ativo que nem existe. Teoricamente, não. É, na prática, um ativo que nem existe ainda. Então, cuidado, cuidado com essas especulações que estão surgindo aí em cima dessa migração do Ethereum, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então, vê aí se você já deixou o like, se já está inscrito aqui no canal. Bom, se ficou alguma dúvida, manda através dos comentários ou se tiver algum projeto que você queira que a gente analise, deixa aqui também através dos comentários. Se tiver alguma dúvida mais específica, segue a gente lá no Instagram, no arroba Felipe Rocha TV. A gente sempre abre uma caixinha de perguntas para tirar dúvida de todo mundo por lá. E, neste exato momento, está aparecendo aqui sugestões de vídeo para que você possa continuar se aprofundando no nosso conteúdo. No fundo do coração, eu espero que Papai do Céu te abençoe muito e te ajude demais a multiplicar os teus investimentos, os teus patrimônios, os teus bitcoins. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.